Vê sim meninas! Vê sim meninas! Vê sim meninas! Isso tá bom demais! Essa novinha é safada, ela só quer zoar Quando sai pra balada, toma em qualquer lugar Essa novinha é safada, ela só quer zoar Quando sai pra balada, toma em qualquer lugar Ela toma red lei, vai pirinha até Benhais Depois entra na pista, olha só o que ela faz Ela toma red lei, vai pirinha até Benhais Depois entra na pista, olha só o que ela faz Ela vai rebolando, vai descendo até o chão Essa novinha tá maluca, ela tem disposição Ela vai rebolando, ela só quer zoar Quando acabar o baile, vai tomar em qualquer lugar Essa novinha é safada, ela só quer zoar Quando sai pra balada, toma em qualquer lugar Ela toma red lei, vai pirinha até Benhais Depois entra na pista, olha só o que ela faz Ela toma red lei, vai pirinha até Benhais Depois entra na pista, olha só o que ela faz Ela vai rebolando, vai descendo até o chão Essa novinha tá maluca, ela tem disposição Ela vai rebolando, ela só quer zoar Quando acabar o baile, vai tomar em outro lugar Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri